Beleza, vamos tomar uma panelada aí pra largar a mão de ser bobo? Beleza, é eu de novo na parada aí, vou te ensinar bons modos, eu tô avisando, não sei se você não tá acreditando, então eu vou combo. Beleza, toma! Nossa, acertei o barulho ali, que da hora. Ai, minhas costas tá ardendo, cara, eu já perdi 100 e lá vai cacetada. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui, ó, França, estamos de volta aqui com partidas ranqueadinhas aí pra vocês, né? Então bora começar aqui sem enrolação, é a nona parte, beleza? E eu vou aproveitar aqui pra os pedidos que a galera tá fazendo aí pra trazer em torneio, vou aproveitar pra trazer aqui em ranqueada, beleza? Porque senão vai demorar muito, eu não gosto de deixar tudo esperando não, senão eu vou acabar me estrangulando aqui, beleza? Me dando uma costa, sentando a cadeira nas minhas próprias costas. Pô, mas vai doer, né, cara? Opa, pera aí, velho, nossa, quem pediu aí o E do Itachi e o Sasuke Hinegan foi o próprio Itachi Uchiha aí do canal, né? Valeu pelo pedido aí, e vamos ver o que que dá aí, cara. Beleza. Beleza, vem aqui pra conversar. Beleza, agora eu pego você, velho. Beleza, fica paradinho pra o que coisa pegar você, por favor. Ah, velho, pra que desviar, cara? Nossa, o Naruto, velho. Vai ser foda esse Nagato aí, vai dar trabalho, hein, cara? Você não vai puxar eu, velho. Nossa, puxou, velho. Nossa, só porque eu falei, cara. Deixa os corvos comer o C fazendo favor. Ah, velho, olha essa bolinha de fogo aí, cara. Nossa, velho. Vai ver que eu vou arrumar com o C se eu pegar o C, cara. Nossa, velho. Ah, Shino. Olha o Naruto de novo, cara. Ainda, nossa, ainda aparece lá atrás ainda. Faz com o pai, não. Só tô um amigo, velho. Ai, ai, velho. Nossa, bolinha aí, cara. Ah, pariu de puxar eu, velho. Deixa eu em paz, velho. Deixa eu em paz. Beleza, deixa o negócio pegar o C, por favor. Deixa o Amaterasu pegar o C. Shino, sai da frente. Ah, pegou o Shino, velho. Ah, mas esse Shino é... Falar a verdade, tem. Ai, ai, velho. Beleza. Fica paradinho pra nós. Fica paradinho. Boa. Uem, quase. Beleza. Ah, velho. Não deu pra pegar. Beleza, não peguei o C, velho. Agora é minha vez. Sai, Shino. Ah, Shino. Nossa, Shino. Precisa comer esses insetos pra H, moça, bobo. Tá foda, hein, velho. Opa, quase, hein. Nossa, quase de novo, velho. Pode atacar a Shriken, velho. Ah, velho. Esse Nagat é mentiroso, velho. Beleza, sai de perto, mano. Sai fora. Ai, ai, velho. Nossa. Ah, Shino de novo, cara. Ah, mas tá difícil mesmo, hein. Ah, não vai ter como, não, velho. Vou perder esse round aqui. Nossa, velho. Não deu nem tempo, cara. Fazer o quê, né? Beleza, vou começar de novo aí. Começar aqui na pancadaria. Quinzinho de neve-se. Boa, Naruto. Erra pra não ir gostar do C. Nossa, olha o Shino de novo. Ah, Shino, cara. Ah, velho. Esse Nagato é mentiroso, velho. Olha aí pra você ver, cara. Sai de perto, velho. Beleza, peguei o C, velho. Vem aqui. Vem aqui. A parte fugir, velho. Vem aqui pra não conversar, velho. Nossa, vou pegar o... Nossa. Ah, Naruto. Safado. Esse Shino aí, cara. Nossa. Vai ser um prazer dar uma coça nele. Ai, ai, velho. Nossa. Pra que isso? Pera aí, Shino Shack, por seu favor. Se eu pegar o C, você tá fodido. Ah, não deu tempo, velho. Ah, olha isso. Beleza. Come ele pra não gostar de você também. Seus corvinhos. Aí, opa. Errou a bola aqui, né? Errou, né? Isso é ruim, velho. Você não sabe jogar bola, não. Nossa, velho. Ah, velho. Só porque eu falei, cara. Aí, pra você ver. Beleza, filho. Agora tá no Shack. Ai, ai. Nossa, velho. Nem vi, cara. Isso mesmo. Vem aqui agora. Agora que você vai ter uma sapatada nas costas. Ah, Shino, cara. Eu não aguento mais o salvo aí do Shino, cara. Beleza, né? Agora eu pego você, velho. Beleza? Não fica triste não, beleza? Beleza. Maravilha, hein? Não, você não vai fazer esse aí, velho. Beleza, já era. Maravilha. Eu, mas não sei não, hein, velho. O cara tá... Nossa, velho. Tá mais vida que eu. Bem mais vida que eu, velho. Mas vamos pra cima aí, né? Não tem medo, né? Não tem preguiça não, rapaz. Nossa. Beleza, erra pra nós aí. Maravilha. Agora eu pego você, velho. Vem aqui. Opa. Ah, não deu tempo. Eu esqueço que esse Sasuke é lento pra dar... O Shidori, velho. Nossa. Demora quatro anos pra armar o Shidori ali, velho. Nossa, velho. Beleza. Beleza. Ah, Shino, sai pra lá, velho. Nossa, velho. Nossa. Beleza, corpo. Beleza, eu peguei você. Ah, Naruto. Só quer atrapalhar eu, Naruto. Ah, velho. Já era, velho. Não teve jeito, não. Nossa, velho. Quase que eu perdi. Ah, vou perder já. Já era, velho. Vamos pra cima mesmo. Perdemos aqui já. Vem aqui. Vem aqui, vem. Nossa, velho. Quase. Ah, já era, velho. Ah, Shino. Você vai ver só. Noco te pegar, você de pancada. Beleza, vamos ver quanto o poné perdeu aí. Cinquenta e poucos a coisa aqui, né? É a vida, né? Beleza. Agora o pedido aí do Naruto Storm 4. Estamos jogando aí de... O cara pediu o sacro pro Sasuke, velho. Mas é lerdo mesmo, hein? O cara pediu o sacro, o The Last, o Kushner, a mãe do Naruto aí. O Naruto aí, o Narutovski, né? De terno. De terninho. Mas vamos aí. Eu errei aí, velho. Foi mal. Mas bora sentar a panelada nesse Naruto aqui, velho. Esse moleque aqui, ó. Moleque muito desobediente, cara. Olha pra você ver. Obediente demais, cara. Tem que tomar uma sapatada nas costas. Opa, peraí, velho. Aqui eu sei como é que você vai ficar quando você cresceu. Eu vou usar terninho, tá vendo? Esse é um rapazinho bom. Não pode ser rebelde do jeito que você tá sendo. Beleza, vem aqui pra conversar, velho. Vou te dar bons modos. Ai, ai, velho. Sai pra lá. Nossa, velho. Beleza, agora eu pego você, velho. Nossa. Beleza, bloqueamos o sacio do amiguinho. Ai, ai, velho. Nossa. Beleza. Eu tô aqui na parada, velho. Beleza, vamos tomar uma panelada aí pra largar a mão de ser bobo. Beleza, moleque. Beleza, tomou o combinho aí, ó. Ah, moleque. Te dá uma costa pra largar a mão de ser mal educado com a tua mãe. Nossa, velho, quase. Ah, você tá obediente. Você vai ver só. O que sinal você, rapaz? Nossa, eu vou te sentar uma panelada, cara. Você não vai... Nossa, velho. Nossa, velho. Quase. Beleza, custa. Beleza. Vem aqui, vem. Vem aqui, moleque. Beleza. Beleza, é eu de novo na parada aí. Eu vou te ensinar bons modos. Eu tô avisando. Não sei se você não tá acreditando, velho. Tomou como, velho. Lega a mão de ser bobo aí, ó. Beleza, moleque. Ah. Olha que costa, velho. Nossa, que maravilha, cara. Essa patada rola solta mesmo. Beleza, eu fiquei vergonha na tua cara agora. Beleza, colocou o Kakashi aí. O Naruto, que acabou de apanhar aí. Ficou vergonha, saiu fora da luta. Beleza. Ficou o Kakashi. O Kakashi também vai tomar a costa, velho. Ah, Naruto, sai pra lá, hein. Olha que moleque, sem vergonha, cara. Beleza. Vou tomar panelado. Fica esperto, hein, tio. Ai, ai, velho. Nossa. Katum no Zoico, eu tomei ali, velho. Não, velho. Você não vai soltar esse daí, cara. Você não vai ficar segurando pra soltar. Ai, vai ficar. Vai. Ah, deu ainda, velho. Beleza. Beleza, agora eu pego você, velho. Nossa. Ah, Naruto, pô. Beleza, eu pego você agora. Errou, né? Errou o garrão, né? Beleza, filho. Fica aqui. Ah, velho. Eita. Tem aqui pra você apanhar. Beleza, peguei você, velho. Beleza. Rasengão aí, ó. Rasengão no chão. Beleza, eu tomo um shurikenzinho aí no meu foto. Não tô brincando. Não tem não, velho. Beleza, vamos voar aí. Ai, ai, velho. Nossa. Beleza, mergulha lá. Maravilha, cara. Nossa, eu tô sem agora que eu vi. Ai, ai, velho. Beleza. Vem aqui. Arranca a última, tudo aí. Dá pra você usar logo a substituição, fazendo favor? Ai, ai, velho. Nossa, não deu certo. Nossa, não deu certo. Beleza, agora eu pego você. Nossa. Quase que você tomou uma panelada, hein? Passou raspando a toureia aí, velho. Deve tá queimando aí. Nossa. Beleza, a panelinha parou ali. Ai, ai, velho. Beleza. Entro no chute aqui. Beleza, a panelada aí. Caiu solto aí, velho. Nossa, não transforma não, velho. Por que transformar, cara? Não fiz nada pra você. Beleza. Ai, ai, velho. Ai, ai, velho. Que barulho ali, velho. Que da hora. Ai, vem aqui, velho. Beleza, peguei você, velho. Ai, errei a panela ali, velho. Ah, panela troll. Opa, quase. Quase que você consegue pegar o pai, hein? Beleza, ganhamos aí, ó. Foi muito difícil, não. Valeu. Maravilha. Beleza. Vamos embora. Vamos ver quanto tempo vai ganhar aí. 40, ah, tá difícil, hein? Não é 40, perto de 50. Aí fica difícil de viver, né? Agora eu pedi a vida do Junior Tube, beleza? Vamos jogar de Minato aí. Support Sasuke e Naruto. Naruto Donutski. Beleza. Olha o cara... Ô, tá louco aí. Calma aí, rapaz. Ah, não dá não, velho. Nossa. Olha isso, cara. Por que isso? Nossa, velho. Ah, não, velho. Nossa. Nossa, que raiva, velho. Pera aí que eu vou pegar você, velho. Deixa eu... Concentra aqui. Nossa, o Sasuke é um perigo, velho. Você tá ligado aí, velho. Ele fica no chão aí pra negociar com você. Afunda ele, Naruto. Se eu não afundar ele, eu te afundo você em casa depois. Nossa, velho. Quase. Quase que você perdeu. Ah, nossa. O cara trocou direitinho o suporte ali, velho. O cara me quebrou ali. Beleza. Agora eu pego esse aqui também, ó. Beleza. Ele também sabe trocar de suporte, pô. Nossa, quase que pegou. Beleza. Vamos combar aqui, velho. Beleza. Nossa, não adianta você entrar na frente, velho. Não adianta. Beleza. Toma um agarrãozinho de 10. Não dói não, viu? Só quebra as costas ali com o raio em cima. Ele tá louco. Ai, velho. Nossa, velho. Beleza, Naruto. Ai, ai, velho. Nossa, que katum que eu tomei ali, velho. Ai, sai pra lá. Ah, pegou ainda. Que jeito, velho. Beleza. Toma um katum ainda. Beleza. Pegou, velho. Ai, ai, velho. Nossa. Vem aqui, velho. Beleza. Nossa, quase. Ah, o cara desfiou, velho. Não sei nem que jeito que desfiou. Beleza. Não tá vendo? Meio round, velho. Vou segurar aqui. Pera aí. Beleza. É agora, velho. Nossa, errei. Ah, velho. Não é possível, cara. Ferrou, velho. Nossa. Olha isso, cara. Ah, velho. Olha isso, cara. Cara safado. Aqui vem que eu vou quebrar as tuas costas na cadeirada. Eu vou te sentar, mangueira. Beleza. Fiquei deitado no chão. Nossa, tomei um katum, velho. A gente vai ver só. Pegar a mão pra você é bobo, rapaz. Nossa, velho. Vai ser que eu tomei um katum aqui, hein? Beleza. Peguei o C, velho. Beleza, velho. De perdeu. Opa, quase, hein? Quase que você acerta, hein, Kakos. Nossa, velho. Ah, tô queimando ali de novo, velho. Esse povo adora queimar a roupa da gente. Ah, velho. O cauto é tão difícil de usar, velho. Ah, beleza. Ah, velho. Não. Ah, velho. Ah, não, velho. Nossa, velho. Cara louco, velho. Beleza. Essa mãozinha não chega aqui, não, velho. Mãozinha estranha ali. Nossa. Beleza, toma um katum aí, velho. Ah. Ah, errei. Não, nossa, velho. Ah, velho. Eu vou tomar aqui. Eu sabia, cara. Tá meio lag também pra ajudar a gente. Beleza. Ah, velho. Não. Que merda, cara. Beleza. Ah, velho. Ah, velho. O Sasuke acertou um katum, velho. Brincando, acertou um naquela hora lá. Tá de parabéns, viu, filho. Mas tem que acertar mais, cara. Ai, ai, velho. Nossa. Não tô nem tempo, cara. Beleza. Agora eu pego o C. Espera. Nossa, eu tô com essa mania de ir pra cima sem substituição, cara. É por isso que eu tô tomando uma costa à toa. Ah, de novo, velho. Ah, não é possível, cara. Safado. Vem aqui, vem. Vem aqui. Eu vou quebrar o pau nas tuas costas agora. Nossa. Beleza. Não. Sai pra lá, velho. Que você não gosta de ir, velho. Nossa, velho. Beleza. Peguei o C, velho. É agora. Beleza. Fica no chão aí pra negociar de ser um pouquinho. Tem que encher o chakra. Ah, velho. Nossa. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, ferrou. Ah, não ferrou nada. Beleza, é agora, velho. Vamos ganhar a dele aqui, senão o negócio vai ficar feio, né? Beleza. Nossa, quase o caco. Acaba com a minha festa linda. Brinca não, velho. Beleza, ganhamos aí, ó. Tudo trabalhou, beleza. Maravilha, hein. Vamos ver quantos pontinhos ganha aí. Beleza. Agora pedido aí do Velcro, um corvinho no lugar de Neji e Kid aí, né? Os pequenininhos, a Hinata e a... Nossa, velho. E a Hanabi. Não, mas que merda, cara. The Last. Hanabi e The Last, beleza? O time aí dos Ryuga. Nossa, velho. Ah, velho. Raikage, pô. Nossa, velho. Esse Neji. Só eu vacilando. Os Rockplit estão me dando trabalho, velho. Ah, velho. Olha, nossa. Raikage. Nossa, velho. Vou te pe... Nossa, velho. Beleza. Vamos pegar um pouquinho de leve aí. Beleza, pegamos isso aqui, velho. Nossa, velho. Ah, velho. Olha o Raikage fazendo feio, velho, pro meu lado. Beleza. Sai. Sai pra lá, rapaz. Sai pra lá. Sai de cana aí. Nossa. Beleza. Ah, não vai dar alcance, quer ver? Sabia, cara. Esse Raikage entrou na frente, cara. Beleza. Vem aqui pra me esfolar, você viu? Vem aqui, vem. Beleza. Peguei você, velho. Nossa. Nossa, velho. Nossa. Beleza. Sai de... Ah, sai pra lá. Ah, no bi, eu taco ele errado toda hora, hein. Nossa, velho. Calma, velho. Pera aí. Nossa. Ah, quase. Ah, olha o Raikage, velho. Sabia, cara. Não deu... Nossa, velho. Olha isso. Não dá não, velho. Não dá não. Ah, velho. Nossa. Nossa. Rock Lee fica me dando essa pancada nas costas. Tem uma hora aí eu vou dar nele, velho. Beleza. Beleza. Soltou Rock Lee lá no chão. Maravilha, hein, filho. Obrigado. Nossa. Nossa. Beleza, ganhou. Maravilha, cara. Beleza. Toma essa no peito, hein, Raikage. Nossa, velho. Ah, esse Raikage tá acabando comigo, velho. Vai dar trabalho, cara. Nossa. Beleza. Quase, velho. Ah, o Raikage, velho. Beleza, passou reto pra lá. Ah, não, velho. Nossa. Agora vem aqui que eu vou pegar o C. Ah, não deu, velho. Nossa, não deu. Ah, Rock Lee. Beleza, segura ele. Ah, velho, desviou, cara. Nossa. Olha eu soltando o Neji lá atrás, cara. O que eu tô arrumando? Nossa. Descei porque minhas costas tá ardendo. Não é possível. Ai, ai. Rock Lee, você vai ver só, cara. Beleza. Ah. Ah, não deu, velho. Olha isso. Que bugado, cara. Que bug que é esse? Não vai dar não, hein. Não vai dar pra segurar mais, não. Ah, não deu, não. Eu vou pra Shuriken, velho. Beleza. Quer tentar começar na pancada? Vem aqui, então. Ai, velho. Medinho, né, de trocar a boca com a Renata, né? Você tá ligado como é que essa Renata bate? Olha eu errando o suporte, cara. Nossa. Ai, ai, velho. Não sabe disso, não. Eu tô brincando com você. Nossa, velho. Vem aqui, né? Aqui pra não brincar. Ah, velho. Beleza. Soltou o Rock Lee ali. Pior que eu. Tá errando também o suporte. Beleza. Ah, não deu alcance, velho. Por nada. O cara saiu voando ali, que não é um pombinho ali, ué. Nossa, velho. Beleza, o Rock Lee erra aí. Beleza. Tá defendendo ele. Nossa, velho. Olha o alcance desse Haikage, velho. Tá louco. O cara é um monstro, velho. Ah, velho. Não vai dar pra segurar. Sabia, cara. Olha o Rock Lee. Sabia. Ah, velho. Nossa. Pra que essa voadora aí, velho? Olha lá, eu soltando errado, cara. Eu não sei usar esse suporte, não. É só de perto eu tô vacilando, velho. Nossa. Ah, counter maravilhoso, hein. Beleza. Ó, que acabando com a minha vida, velho. Beleza. Nossa, que pancadaria, velho. Ah, tô sem substituição. Ah, já era, velho. Nossa, o que que eu arrumei, velho. Pra que isso, Haikage? Eu tava brincando com o seu. Gosto de ser, ser gente boa, velho. Ah, deu, velho. Ai, quase. Ah, usei counter, velho. Da onde que eu tirei esse counter, velho? Ah, pra fazer o que, né? Tá valendo, né, velho. O negócio mesmo é pra trazer o pedido aí da galera. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Vamos ver quantos potinho, né, ganhou aqui primeiro. Perdeu, né, no caso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.